A causa é até justa, mas a forma como foi escolhida, como foi montado esse protesto, eu não concordo e pelo jeito o Vitor Pereira também não, né? Deixou isso bem claro aí nessa entrevista coletiva dele. O Ivan já tinha até destacado isso, né Ivan? Quando eu te chamei pela primeira vez, que você achou a entrevista do Vitor interessante. Corinthians venceu, mas esse aspecto dessa partida, a gente vai falar de bola rolando também, mas esse aspecto da partida, o pós-jogo, na entrevista coletiva do Vitor Pereira, chamou bastante atenção ontem na Nelquimica Arena, Ivan. É, tudo por conta daquela ação, né? Bastante justa e nobre o posicionamento do Corinthians com relação à violência que acontece no futebol brasileiro. Eu cheguei a defender e continuo defendendo. Faltou um pouquinho de habilidade por parte do clube para administrar algumas situações. O clube não precisava se posicionar em suas redes sociais. Bastava informar os repórteres que acompanham o clube para que eles pudessem informar a coletividade. Se o clube naquele momento estava realizando uma ação que ele entende ser importantíssima, e eu concordo, faltou um pouquinho de habilidade para fazer com que todos ali entendessem o porquê que o Corinthians estava sem alguns atletas importantes no clássico contra o Palmeiras. Vocês já conhecem a minha opinião, o meu posicionamento com relação a clássicos. Acho que tem que ter um tratamento diferente. Sou completamente contra poupar jogadores ou poupar qualquer coisa em clássicos. Isso mexe demais com a torcida e o que move o futebol é a rivalidade. Os caras esperam e esperam muito para ver o time jogar bem contra os rivais. Então faltou para mim um pouquinho de habilidade por parte do clube e acho que isso ficou muito claro nas palavras do Vitor Pereira. Como também dissemos aqui que o Corinthians não tem titulares, porque ele está tentando achar a melhor formação para a equipe. É claro que alguns jogadores são extremamente importantes e vão aparecer mais vezes no time principal. É óbvio que a gente pode considerar o Fagner titular, o Cássio titular, o João Vitor titular, o Willian titular, o Renato titular. Mas alguns jogadores ainda estão brigando pela posição. Então não dá para a gente considerar que são titulares. Então não dá para a gente afirmar que se o Corinthians tiver uma decisão amanhã, 11 jogadores vão entrar em campo porque esses são os considerados titulares, porque eles jogam mais que os demais em momentos decisivos. Então gostei demais da entrevista coletiva do treinador. Acho que ele explicou tudo o que o clube precisaria explicar. A entrevista coletiva do Willian no dia seguinte do derby não elucidou muita coisa, então era necessário que uma pessoa como ele, Vitor Pereira, se posicionasse. E agora as coisas estão mais claras. Claro que o torcedor vai levar em consideração o resultado final, o que aconteceu no derby e o que aconteceu no jogo contra o Boca Juniors. Mas é muito importante que o treinador nesse momento se posicione, porque no final das contas, no futebol brasileiro, como sempre, sobra para ele.